O que é isso? E já com Carlos Cox também bem posicionado aqui ao fundo Primeira jogada de corrida Escapou de um tackle, dois, vai escapando Bom avanço, aí uma jogada que parecia a morte Do fundo de campo Motion do time do João Pessoa Espectras Abriu pra corrida, já foi escapando Primeiro, um, dois Boa corrida, bom avanço Gente aí, a Roupe Moda esportiva Fez um bolinho ali, Montinho Montinho Se eu tivesse lá no meio Soltou a bola, leitura Pressão Vai pro passe, recebe o passe É imediatamente Tá criado o mais grande avanço Do número 11 Soltou a bola Jogada lateral Para Chita Perde Jardas Felipe Ronaldo Boa leitura aí Soltou a bola Jogada de passe De novo no meio Na mão de Ivin Vai pro Tantidão E... Linha de uma Jardas Quatro recebedores posicionados no ataque Jogada de corrida Tantidão Cavalaria 2 de Julho E aí E o VAR Que traz a informação Péssimo chute Do Cavalaria 2 de Julho Recuperado pelo João Pessoa Espectros Aqueles que estão famintos aí E bola em jogo novamente Jogada de passe Bem lida Pelo time do Cavalaria Pequeno avanço aí Do João Pessoa Espectros Finalmente uma jogada de passe A leitura Deve conhecer muito bem O playbook Do João Pessoa Espectros E foi pra Blitz Foi pra Blitz Nada, nada, nada Grande leitura Jogada de passe Pressão Do outro Tantidão Do Cavalaria Jogada de passe Bola com profundidade E... Recebeu Tá lá First Down Cavalaria 2 de Julho Número 85 Cheque João Soltou a bola Jogada de corrida E fumble Teve um fumble E já recuperado aí Pelo João Pessoa Espectros Falha Pra jogo agora Novamente jogada de corrida Passou pelo meio Avanço curto Mais um avanço De uma jarda Aproximadamente O mental Vamos lá Bola em jogo Vai de novo Jogada de passe Agora sim com muito espaço Vem pra leitura Bom tackle Do número 7 Do Cavalaria 2 de Julho A gente virou o campo Óbvio Todo mundo tá vendo aí Mas Primeira Pra 10 Avanço muito pequeno Aí Uma jarda Parece que realmente Foi feita escola Jogada de passe Bem defletada aí Pelo Jogador de Cavalaria 2 de Julho Número 35 Rafael Jogada de passe Finalmente Uma jogada de passe Aí do João Pessoa Espectros Agora Soltou a bola Jogada de corrida Pelo meio E Nada Não conseguiu Nada O ataque do João Pessoa Espectros E vai devolver A camisa do João Pessoa Espectros É preta Não tá marrom não É alguma coisa de imagem Ou sol Jogada aí De De Cavalaria E um pouco de Espectros E você não desceu do muro Mas a bola tá descendo Opa Opa Fumble Fumble Parece que foi recuperado Pelo time do João Pessoa Espectros Mas teve um Isso demonstra Um aprendizado aí Das últimas temporadas E Bom Pra queimar a língua Do narrador e do comentarista Um bom passe agora E um ótimo Queca Cavalaria Primeira pra 10 Jogada Fez o fake Vai correr Virou a esquina Não Não Grande teco aí Da defesa do João Pessoa Espectros Perdeu aí Soltou a bola Jogada de passe Não Boa leitura de Aldon Vai correr pra lateral Fecharam a porta Fecharam a porta E perdeu Jardas Fecharam Ótima leitura Do Bom avanço aí Do João Pessoa Espectros Enquanto rola esse No canto esquerdo aí Vai lá Consumir Porque vai acabar Vai acabar Tá acabando Bom chute Bola na mão Do 81 Que vai retornar Vai correndo Uh Escorregou Teve uma flanela No jogo Vamos ver Vamos esperar essa jogada Cox correndo com a bola Corredor Vai pro teco Linha de uma Jardas Importante Pela terra Linha de duas Jardas Bad snap Horrível Snap Vai recuperar Recuperado pelo João Pessoa Espectros É Vamos ver Vamos ver Foi dividido ali Não 25 horas e 15 minutos Jogada de Corrida com o Quarterback E Amarante Pra alegria de papai Que tá aqui No estádio No Nordeste Vai lá pro chute Um péssimo Snap Mas ninguém foi pra pressão Vai devolver a bola Carlos Cox Pegou Fintou Enganou O cara é um monstro Vai abrindo Vai abrindo Alguém agarrou Escapou Finalmente Daquiado É impressionante É Impressionante Jogada de corrida De novo De novo com ele Diego Fiaz Número 26 Com exceção Da jogada do Cox Não tivemos nada Nada novo E aí Uma escorregada Uma confusão Tinha uma casca de banana Possivelmente Ali na Vai cantando defesa Aqui no estádio Jogada de corrida Pelo meio Avanço pequeno Aí Duas a três Já A rotação A rotação Do jogo Tem uma bandeira Amarela Um tackle F.A. Que está trazendo Esse jogo Para vocês Para a B.F.A. Para a B.F.A. E para a B.F.A. A B.F.A. Qualquer tipo de Grande tackle Que leitura Do número 49 Do Cavalaria Dois de Julho Soltou o punch Cox pegou Vai correr Em maus lençóis Mas se desdobra E vai Leu um Quebra um tackle Dois Quebrou o tornozeiro de outro Pegaram o Cox Quebrou uma meia Mudou o running back Foi para a corrida Com o quarterback Quebrou um Dois Fumble Fumble Recuperado Pelo Cavalaria Na linha de Quatro Seis Já O kicker Do Cavalaria Dois de Julho Lucas Dantas E nada feito Nada feito Inefício Jogada de corrida Tentou ler Fez a volta O jogador Do Cavalaria Dois de Julho Chegou Corrida pelo meio Veio Fumble 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 Do número 26 Diego Fiaz Bola Soltou a bola Jogada de corrida Jogada de corrida Pelo meio Passou Um, dois, três Bom tackle Mas conseguiu um bom avanço Aí Dive com o Cox Em campo Bola Jogada de corrida Bom tackle Bom tackle aí Do número 91 Que veio E é o que indica Que não tiveram muito Em campo Vamos ver Jogada de passe Recebeu Primeiro passe Conectado Na lateral Vai Segundo Grande jogada Da defesa Aí Número 97 Deu Jogada de passe Boa Jogada João Pessoa Espectros Grande avanço Foi lá na linha de cinco Agora sim Soltou a bola Jogada de corrida Pelo meio E Touchdown João Pessoa Espectros O fã Agora para o Espectros Em algum tempo passado E vamos ver Como vem aí Se fez escola Boa bola Sim Fez escola Está confirmado Grande tackle aí Em Cox Leitura da corrida AOL do Caval Burguesia Famoso hambúrguer Ai Grande jogada Proteção Excelente Jogada aí Do Chita Soltou Passe Recebeu Conseguiu Limpar E vai Para o Tantidão Tantidão Cavalaria Dois de Julho Foi Válido Vamos lá Chutou Nada Nada Feito Nada Feito Então Escorrega O Kiker Mais ou menos Foi um bom chute Opa A bola Não deu Vai tentar retornar E agora vamos ver Opa Uma Duas Grande Grande Pressão Aí Soltou a bola Jogada de corrida Teco Escapou do primeiro E não E não Escapou do segundo Mas conseguiu renovar Passando por isso Nesse momento Iniciou a sua reforma Então soltou a bola Bola na bunda Bola na bunda Do jogador Do jogador Do João Pessoa Cox pegou E vai embora Cox pegou E vai para mais um Tantidão Grande tackle Do jogador Do João Pessoa Espectros Mas já devolveu a bola Cabe em Quarta Vai chutar Vamos ver E Lá dentro Três pontos Mais para a Cavalaria Três pontos Mais Cavalaria Muitos ajustes A fazer A equipe do Espectros Totalmente Renovada Vai precisar Trabalhar Bastante Para Elevar o nível Principalmente Nas jogadas De passe Fim de jogo Fim de jogo Vitória Da Cavalaria Fim de jogo Vitória Do Cavalaria Dois de Júnior Fantasma Exorcizado